104 quilos, direto do Japão, o anjo branco, Rakutsu! Aí está, uma das maiores atrações do programa de hoje, Supercast, aqui na Rede Manchete. O Supercast que é o programa de maior audiência das tardes de sábado e domingo, que você curte aqui na telinha da Rede Manchete. Inclusive a torcida, né? Os torcedores que lotam o ginásio, dando incentivo ao adversário dele, o Buki Quatermain, que é um lutador americano. Por isso, os torcedores gritando o nome de Estados Unidos, Estados Unidos. Aí o ritual, que sempre antecede as lutas de Rakutsu. Vai começar o combate, vai começar o combate. Prepare você aí, ó. Rakutsu é incrível, um acrobata, um estilo oriental, usa de tudo, das lutas marciais, né? É um conjunto, né? De todas as lutas marciais. Você vê só, o estilo dele, né? E já vê se é tonto, tonto o Buki. Vejam que a tatuagem do corpo inteiro, da forma ele mesmo disse, é o que ele acredita e o que ele sente. É o que está escrito ali. Super Cat e a manchete é a grande jogada. GH-12. O revolucionário produto americano, de combate à calvície. Peça o seu. 011-287-5000. Continua aí, o trabalho do Rakutsu ficou muita superioridade, hein, Bob Nel? Ah, realmente não tenha dúvida, Valadares. Predomina, dono do combate, não vai ter dúvida. É um lutador muito mais forte, muito mais técnico, que leva a grande vantagem até agora no combate. Veja como ele atinge, a linha de segura, batendo com a ponta do pé direito. Veja só, foram quatro, cinco tentativas, cinco golpes diretos. Repare como ele continua atacando sempre na linha de segura. E agora veio, a gente já sabe, no pescoço, hein, Babiléu? A sabe de coxa, isso aí dói na malidade, Babiléu. Realmente é dona do combate, não tem jeito. Muito difícil, está muito ruim, o momento para a boca. Olha que saída espetacular, ele é um estilista. Um, que pegada sensacional, sensacional. Sentiu, sentiu muito, lá no fundo, você viu a cara do Finja, né? Que é o manager do Hakus. Olha só, como ele usa a corda, vai lá em cima, faz o anjo do lado de fora do ringue. E foi buscar o aniversário. Olha só, olha como ele, ele faz a concentração e o anjo duplo. Hoje em dois tempos. Em dois tempos, você viu. Ele bateu na primeira corda, utilizou o Ibaru e fez o anjo para poder fazer a prancha final. Grande vitória de Hakus. Grande vitória, hein, Babiléu. Sensacional, havia previsto, você lembra, Lamaço? Realmente muita técnica, velho. Vamos rever aí os grandes momentos. Olha como ele passa bonito, bem na parada, com o golpe tirado, que é próprio da luta marcial. Mais uma estrela. E olha só, e esse aí, o anjo de dois tempos que liquida definitivamente a luta. E olha só, e desse aí, o anjo de dois tempos que eu considero?